Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 mil médicos se inscreveram para trabalhar nos postos de saúde para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Lago tem as informações pra gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. É isso mesmo. Os médicos podem se inscrever até às 6 da tarde desta terça-feira para trabalhar nos postos de saúde das capitais, grandes centros, além de municípios mais pobres e aldeias indígenas. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com mais de 12 mil profissionais distribuídos em 3.465 municípios em todo o país. Até o momento, mais de 4 mil médicos já estão inscritos para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. O número equivale a 75% das 5.811 vagas abertas. Esses profissionais vão participar do programa Mais Médicos de forma emergencial. Eles vão trabalhar em 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas. O contrato é de um ano. Um detalhe, Renata, é que as capitais e os centros urbanos voltam a fazer parte do programa porque a circulação do vírus entre as pessoas é maior nesses locais. O Ministério da Saúde também vai convocar cerca de 1.800 profissionais cubanos que atuavam no programa Mais Médicos. Eles poderão ser incluídos no projeto pelo período máximo de dois anos, Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pela 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 pela